Aê! Minha palestra conseguia! Nossa! Paranão! Isso! Show! Ó pessoal, esse aqui é um educativo que a gente tá fazendo pra ela entrar. Eu quero o braço mais estendido. Isso! Eu tô treinando neural. Boa! Parou! Segundo, tô dando mais tensão pro corpo dela pra ela realmente conseguir subir. Que subitivo! Aí ó, ficou bem mais fácil. Bora! Mostra pro seu cérebro como você utiliza o elástico. Estende a perna, perna retinha. Empurra ela pra baixo. Isso! Agora calma. Deixa o corpo descer. Usa o elástico. Aê! Mas aí é muito lindo essa menina. Meu Deus do céu! Segunda parte. Menos tensão no elástico. Elástico verde. Bora! Aê! De novo! Isso! Acha a tensão no elástico. Até onde você desce, até onde você sobe. Isso! Devagar. Não tem empate. Boa! Menos tensão no elástico. Quase! Calma! Calma! Conforme você tá emendando, você se desespera. Não se desespera. Calma! Respira pra gente de novo. Toda vez ela fala, não, não dá, não, não vai. Não, não dá, não, não vai. Tira esse não. Estímulo positivo. Estende a perna. Forte! Agora! Quase! Cabeçada! Dança a cabeçada! Às vezes você só precisa de alguém que acredite em você. Que fale as palavras certas pra você subir. Bora! No dois. Mais um e já vale! Você consegue! Vamos! Forte! Ae! Só a sapatinha. Agora devagar. Tenta mais um. Tenta! Tenta! Aquela força que eu te mostrei. Uh! Já era! Muito bom! Conseguiu ou não? Ah lá! Você nunca tá satisfeita. Nunca! 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 Fala aí povo! Então são mais duas variações aí que vocês podem tá utilizando pra fazer o bar muscle up. Primeira coisa. Não consigo. Tiro não. Consigo. Tenham paciência. Treine as transições. Daqui a pouco vai tá fazendo com elástico verde, com vermelho, sem elástico. Beleza? Um abraço. Gostou? Te ajudou? Dá um curtir. Compartilha. Se quiser mais dicas, coloca a seguir aí e ative as notificações. Um abraço. Tchau, tchau. Zinho. Tchau. Tchau. Tchau.